Muito bem, senhores. Então, eu agradeço a regional, a organização, pela convite para apresentar esse caso. Então, trata-se de um caso de aneurismas de artérias ilíacas, roto à direita, produzindo fichos artérias venosa ilioilíaca. E apresentar, portanto, como nós conseguimos fazer o tratamento por via endovascular. Foi um hospital operado no Hospital São Lucas. Bem, senhores, o aneurisma ilíaca, a prevalência dele isolado ou associado ao aneurisma de aorta abdominal, varia de 1% a 7%. A rotura é a complicação mais frequente, numa incidência de 14% a 70%. E a mortalidade, quando rompe, varia de 40% a 57%, de acordo com alguns alunos que são autóquicos. Vamos lá, oi. A ficha artéria venosa envolvendo a aorta abdominal e a artéria ilíaca é sequela incomum de rotura espontânea de aneurisma dentro do sistema venoso adjacente. Pode também ser devido à lesão traumática dos vasos reto-peritoniais. E as principais causas são a rotura com a aneurisma roto, trauma penetrante e a cirurgia de hérnia de disco. A rotura espontânea de aneurisma de aorta abdominal e aneurisma delíaca nas vias adjacentes é a causa mais comum de ficha artéria venosa na cavidade abdominal. Representa 80% dos casos relatados de ficha artéria venosa da cavidade abdominal. E menos de 1% dos aneurismas de aorta abdominal e de ilíacas rompem nas vias abdominais. Entretanto, aneurisma rotos, quando rompem, 3 a 4% deles podem romper para as vias abdominais. A ficha aortocava, oílio e ilíaca, os achados clínicos na presença dela, são similares aos achados clínicos da insuficiência tricúspide. Ou seja, pode ocorrer com incidência cardíaca congestiva, com sintoma de espinéia, aturgência jugulácea, anóis de extremidades, ritmo de galope, taquicardia, pulsos e membros superiores com amplitude aumentada, membros inferiores frios com pulsos ausentes ou diminuídos, cardiomegalia, congestão venosa pulmonar, hepatomegalia, edema severo nos membros inferiores, a nasarca e até a icite. Sinais e sintomas locais podem ocorrer como dor lombar, dor epigástica ou embaixo ventre, irradiado para virilha, testículo, coxa e pernas, massa abdominal palpável e pulsátil, ocorre em mais de 90% dos casos, e sopro abdominal contínuo e difuso com acentuação sistólica pode estar presente em 73%, 83% das vezes, e são sinais praticamente patognomônicos. Pode, no entanto, haver um sopro sistólico suave, de acordo com alguns autores. Outros sintomas e sinais surpreendentes, eu chamo isso de surpreendentes, são a preenção de oligúria, a insuficiência renal oligúrica, quer dizer, o furto é tão grande, o roubo de sangue arterial é tão grande, que pode dar insuficiência renal oligúrica, a hematúria, a hematúria pode ocorrer devido à ruptura das veias distendidas da bexiga, pode dar sangramento retal devido à ruptura de veias distendidas do reto, e pode haver hipotensão sistêmica não hemorrágica em decorrência da redistribuição fisiológica de volume, que às vezes é uma coisa muito acentuada, como vocês vão ver. O objetivo, portanto, deste tema, deste relato, é relatar o tratamento com endoprótese vascular de um paciente de 74 anos de idade, com fístula arteria venosa ilioilíaca direita, por aneurisma de ilíaca comum direita roto, associado à aneurisma de ilíaca comum esquerda, em cujo tratamento foi necessário também a embolização hipogástica bilateral. Essa que é a apreensão do caso. Relato do caso, portanto. Paciente de 74 anos, masculino brasileiro, casado, farmacêutico, aposentado, natural do Rio de Janeiro, com uma história do exato atual, que no dia 18 de 12 de 2007, num ecocardiograma eletivo seguido de dople abdominal, da aorta abdominal, mostrou haver uma aneurisma de aorta abdominal com fístula aortocava neste exame. Foi transferido imediatamente de ambulância para a emérsia do Hospital São Lucas, e daí removido para o CTI. Informou-se portador de DPOC, hipertensão arterial pulmonar, que vinha tratando há algum tempo, e aneurisma de aorta abdominal. Este aneurisma já era conhecido há dois anos, no entanto, não tinha sido operado, porque nenhum cardiologista, nenhum tinha liberado o risco cirúrgico. Também era a situação, o risco alto do paciente. Trinta dias antes, ele tinha sido internado na unidade coronariana do Barradó, com dispineia e opressão precordial, que evoluiu para edema agudo de pulmão, tendo sido tratado com o infarte agudo do miocárdio. Nessa ocasião, apresentou anemia. Interessante que o preparo para a colonoscopia, para a investigação da anemia, deu saída a líquido sanguinolento, e a colonoscopia mostrou doença de vesticular sem sinais de sangramento. Até então, a gente não tinha diagnóstico de fístula. Nos hábitos de vida, era um paciente tabagista de 20 cigarros por dia, por 56 anos, até um ano atrás. Negava, negou atirismo. Na história patórica, apendicectomia, importante era a hérnia, o rafim, o bilateral, porque à direita ele tinha sido operado duas vezes, e tinha realmente uma coisa infiltrada lá. DPOC, importante, hipertensão pulmonar e hipertensão arterial sistêmica. Essa hipertensão pulmonar estava em via de investigação, ninguém conseguia saber por que ele tinha essa hipertensão. Em uso atual de clopidogrel, de pantozol, de liptó, de captopril, de balcó, de benefix, esse negócio da hipertensão pulmonar, de cerevente também, hipertensão pulmonar, fluxotide, entendeu? E referia a intolerância gástica à aspirina. Negava diabetes, negava outras patologias e cirurgias, e negava alergia a medicamentos. No exame físico, um paciente estava em regular estado geral, aparentemente estável, lustro, orientado, a cianótico, a diquitérica, o pineico e a área ambiente, e as carótidas, com a parede de água endurecida, pulsos amplos, de quatro cruzes em quatro, sem sopos. Tórax, com elasticidade e expansividade preservados para a idade, mungo vesicular presente, sem ruídos adventícios. Não deu para ouvir nada, de repente. Bem, no aparelho cardiovascular, ele tinha uma B4, entendeu? Um ritmo de três tempos por B4, e um sopo sistórico, duas cruzes em quatro, em foco mitral. Era só nada significativo. O abdômen dele, peristáltico, flácido, desconforto, a palpação profunda no mesogástrico, fígado e bássio impalpáveis, cicatriz transversa e inguinal bilateral, entendeu? A direita, com duas cicatrizes inguinal, com fibrose intensa e aspecto inflamatório, estava assim, infiltrado, estranho. Ausência de circulação venosa colateral, um tumor pulsátil de grande diâmetro no mesogástrico e hipogástrico, com expansividade lateral. Frêmetro de duas cruzes em quatro, no mesogástrico e hipogástrico. Sopsisto diastórico e maquinária de quatro cruzes em quatro, nessas mesmas projeções, se irradiando para todo o abdômen, mais intenso na projeção da veia cava inferior. E ele tinha, realmente, um piparote positivo, é compatível com a ICIT. Os membros superiores, sem alterações, os pulsos estavam muito amplos, lógico. E a direita tinha edema infrapatelar, de duas cruzes em quatro, com cacifro, pulsos amplos, exceto o pedioso, que era ausente. E a direita tinha a varice calibrosa em um edema risomérico, gigantesca, aquela perna, aquele edema enorme, de dorso de pé até a raiz da coxa, de três e quatro, com cacifro, pulsos amplos, universalmente. Bem, nós aventamos a hipótese, portanto, de aneurisma de aorta abdominal, fígula artériovenosa aorta cava, DPOC, hipertensão arterial pulmonar, hipertensão arteriosistêmica e AM recente. E o edema em membros inferiores, a esclarecer. Não tinha neuroendemia. O diagnóstico era de aorta, até então. Até então. Os exames complementares, portanto, estavam com hematóquio de 31,6, hemoglobina de 9,5, leucócitos normais, plaqueta 180 mil, glicemia de 85, urea 37, urea 37, urea 1, e sódio de 143, potássio normal também, a CK estava 59 e a seca massa de 16, mostrando que não havia injúria miocárdia. A seca massa específica para miocárdia. PTT de 42,2, o TAP de 60,2 e NR de 1,29. Bem, no dia 18,2 de 2008, o ecocardiograma que motivou a internação do paciente, ele foi feito lá no Total Care, e eles mandaram imediatamente para o hospital, era um aumento biatrial, esse doente foi, me acionaram, porque a família pediu, porque eu era paciente, eu era cliente, tinha cliente na família, eles pediram então que a mil me acionasse para que assumisse o caso. Regurgitação mitral leve, regurgitação tricúrspi leve, uma neurona de aorta abdominal infrarrenal de 5,5 por 6,5, esse foi o laudo, com imagem sugestiva de pseudoneurisma, com fluxo bidirecional, função ventricular preservada, com a fração de injeção de 64%, e hipertensão arterial pulmonar, com uma pressão de artéria pulmonar de 56%. Em 19 de 12 de 2007, às 20 horas, uma eletrocardiograma que é em vigência de precordialgia típica, como se o doente estivesse infartando, estava o eletro sem alterações isquêmicas agudas, portanto, afastando a possibilidade de infarto. Em 19 de 12 de 2007, o ecodoplo arterial e venoso dos membros inferiores mostrou-se sem alterações, então não tinha trombose venosa profunda para justificar aquela nasarca, aquele edema risomérico do paciente, especialmente na perna esquerda, que tinha também varice. Aí sim, a angiotomografia helicoidal, no dia 19 de 12 de 2007, da aorta e artéria zelíaca, mostrou a neurona de artéria zelíaca direita, de 60 milímetros de diâmetro, roto na veia zelíaca homolateral. Portanto, produzindo uma fístula arterial venosa, a neurisma vem ilíaca direita, e uma neurisma de ilíaca esquerda de 3 centímetros de diâmetro, trombos, na proreção da hipogástrica, exatamente onde emerge a hipogástrica. E a icete? A icete foi vista também na tomografia. Vejam a análise, o aspecto do corte axial, como é muito bonito, né? A veia cava inferior, aquela bola, parece a terra perto da lua, entendeu? Um negócio bem interessante, né? A diferença, né? Que não é habitual isto aí, muito dilatada a horta, a veia cava inferior, em relação à horta. Isso já chamou atenção, deixou todos os radiologistas lá, bastante sorridentes. Olha só, ao nível da ilíaca já, logo abaixo da amplificação, o ponto onde, teoricamente, estaria a comunicação arteriovenosa. Porque, a partir daqui, a gente já não vê mais este grande ciclo, entendeu? Já vê o sistema arterial da ilíaca direita, praticamente, com diâmetro compatível, não com diâmetro normal, mas sem o aneurismo. Já não se vê mais veias, porque a fístula estava emergindo exatamente dali. O que se viu foi esse aneurismo de ilíaca esquerda, bem na projeção da emergência da hipogástica, é grande, 3 centímetros com trombos. Um fator complicador. Complicador, porque nós não podíamos, como tratar esse doente nessas condições, ele já tinha, ele já tinha, vinha, sendo rejeitado para a cirurgia letiva, entendeu? E agora, abri-lo numa situação dessa. E agora, com a hipogástica, essa hipogástica direita precisando ser excluída, e essa aqui, tendo que ser excluída. Esse é que foi o dilema. Felizmente, nós acumulamos uma experiência com a exclusão das duas hipogásticas em situações especiais, em situações em que, havendo a preservação da mesentérica inferior e das lombares, a gente, podendo excluir a hipogástica, a gente pode excluir, poderia excluir, porque nós fizemos isso três vezes antes, três vezes, e os doentes evoluíram bem. Então, tínhamos essa pequena experiência que nos autorizava, numa situação desta natureza, optar por esta opção. Aqui está a reconstrução da tridimensional, mostrando realmente a anomalia hipogástica aqui, dessa altura, mas com uma área dilatada, que não permitia um colo que pudesse ancorar uma endoprótese aqui, se quisesse fazer para o vinho endovascular. E o anelio do lado oposto. Portanto, uma outra imagem muito interessante, substancial, para mostrar que realmente é muito bonita, uma imagem muito mortal, mas muito bonita. Bem, se fôssemos fazer abordagem laparotômica, olha o que nós teríamos que fazer, o senhor Carlos José vai concordar com isso. Olha só, olha só, laparotomia, reparo da orto e veia cava, reparo das artérias e veias ilíacas internas e externas, abertura do aneurisma, fistulorrafia transaneurismática, ressecção do aneurisma bilateral, bypass a orto bilíquia externa, implante de uma ou das duas hipogásticas na prótese. Eu já estou cansado só em relacionar esse troço todo aí. Aí a vida, essa cirurgia do vascular chegou numa hora boa para a gente que já está mais coroa, porque não cansa, cansa pouco. Mas, se eu tivesse que abordar por via laparotômica, eu adotaria essa estratégia. Sem os balões nessa situação, eu não vivo para que o doente possa viver. Realmente, não dá para você abordar uma situação dessa. Se hoje você tem facilidade de balões desta natureza, no caso aqui não seria nem um fogo, eu vou mostrar a coisa que eu utilizaria. Então, eu colocaria um balão na abificação da orta, pela artéria ilíaca, pela femoral esquerda, eu colocaria um balão na abificação da cava pela veia ilíaca esquerda, isso eu já fiz em outras ocasiões, cirurgia laparotômica, que eu fiz, sim, e eu colocaria um balão exatamente na ilíaca externa, na emerência da hipogástica. Nós vimos aquela hipogástica lá, e que eu conseguiria fechá-la com este balão. E aí, sim, eu abordaria o paciente. Abordaria o paciente e, necessariamente, controlaria apenas a orta proximal, entendeu? E, teria o cuidado, se não desse, inclusive, para abordar as ilíacas, ali naquela altura, eu abordaria as ilíacas externas aqui, mais proximal, mais distal, e, então, abriria o aneurisma com isto, com esta oclusão, oclusão, e deslizaria o fogate da esquerda paulatinamente, enquanto controlasse o ósseo da fístula para suturar por dentro do aneurisma. Suturar a veia por dentro do aneurisma. Eu faria isto com possibilidade desse doente de ter mais chance de sobrevivência. A abordagem direta, necessariamente, é uma abordagem em que há um fator imponderável que, por mais hábito adestrado que seja o cirurgião, ele pode perder o controle e eu já vi essa perda de controle algumas vezes em situações semelhantes. Então, eu utilizaria o balão coda porque ele tem um orifício terminal aberto, entendeu? Você pode passar ele sob fio guia a essa moda aqui, essa paciente foi salva por esse balão, foi uma rotura de líaca, entendeu? Em que a pressão foi a zero e em 40 segundos já estava em 12 por 8 sem nenhuma reposição e não precisou nem repor durante um procedimento. E isso é o que aconteceria se nós inflássemos esse balão nesse caso, como eu mostrei para os senhores. Bem, mas a estratégia adotada, felizmente, pode ser a técnica do vascular com o risco, evidentemente, algum risco em potencial de problemas isquêmicos. Vejam que, desculpem, esse esquema foi feito pela madrugada, na intenção de aviar a receita para o convênio liberal material, então está meio, meio, esse aí, eu não sei, como é, lembra aí, é uma homenagem ao carinho, ao carinho, ao carinho, ao carinho, ao carinho, ao carinho, a mesentéria que fechou, também estaria aberta. Não tinha, não tinha. Era invenção, era um laudo errado, porque estava aquela situação muito grande, aquela cava enorme, deve ter confundido a cava com a neurima, e então, nós então fizemos o projeto, mais ou menos, vocês não vão dizer isso aqui, mas está, é isso aqui que nós molamos para ver esse troço. Depois eu ajeitei o esquema, é porque eu não encontrei o esquema. Então, aí partimos para a estratégia seguinte, a estratégia seria colocar a endoprótese, uma endoprótese cônica abaixo da mesentérica inferior. Só que nós demos um, não tivemos sorte, porque quando nós chegamos lá, na tomografia, parecia que tinha uma mesentérica inferior daqui, saindo daqui, mas não tinha, tinha uma placa de ateroma, infelizmente excluindo ela, aparentemente, nós não via, por mais que a gente injetasse contraste, não conseguia reslumbrar. Por mais não, nós só usamos 100 ml de contraste desse doente. Então, veja, a dificuldade era ultrapassar essa esterose, foi difícil ultrapassar essa esterose. Aí, quando eu já estava com o fio guia, lá em cima, uma assistente minha, uma récem chegada na equipe, pegou e tirou o fio tudo. Aí foi uma maravilha. Até hoje eu encargo dela. Bem, o fato é que nós fizemos... Desculpa. Próximo. Bem, então, aqui vocês só estão vendo a silhueta da veia da cava, como estava extremamente dilatada, para ilustrar, a bolsa do aneurisma, entendeu? E aqui as renais para nos orientar do tatuá, e aqui a amplificação da horta. Então, nossa intenção era colocar a prótese, como nós tínhamos feito em três casos eletivos, excluindo as duas hipogásticas, e não deu problema. Nós nos achamos em condições de tentar. Com isso, nós partimos para embolizar, e aí embolizar só o tronco, não embolizar ramos, apenas o tronco das hipogásticas, para evitar problemas maiores. esta cateterização não foi fácil, esse procedimento teve seis horas, não foi fácil, desse lado, desse lado também não foi muito fácil, isso nos atrasou um pouco, mas culminou com a embolização das duas, entendeu? E aí, o posicionamento da endoprótese, entendeu? A endoprótese da CUC. Você embolizou a contralateral aqui? As duas. Ah, sim, sim, desculpe. Do lado, por via contralateral cada uma, porque não deu para embolizar, exatamente, contralateral, facilitou bastante. Nós tentamos um pouco por homolateral, não deu, aí nós imediatamente, contralateral, as duas, direita pela esquerda, é melhor, é muito mais possível. Então, vejam, e aí nós posicionamos aqui, o senhor tem, numa outra imagem, é provável que dê para ver, exatamente o início da cobertura de tecido, nesse ponto aqui, a cobertura de tecido, aqui o anel aberto proximal, que tem os ganchos, e a bifucação está aqui assim, então, apenas o anel, com a esperança de que a emergenteciferia pudesse ficar aberta. Não ficando, nós tínhamos a esperança de que as lombares pérvias pudessem salvar esse doente de um problema de isquemia pélvica. Vejam, colocamos então a cônica, que veio até aqui, e em seguida nós colocamos uma extensão até a ilique externa, até a ilique externa, já perto do ligamento inguinal, que os senhores estão vendo, e a exclusão completa, imediata. Esta imagem aqui, o Zé Luiz, que é anatomista, poderia ajudar. Eu acredito, Zé, que essa imagem aqui seja a mesentérica inferior, que parece que ficou livre, entendeu? Veja. Mas esta aqui parece que, não é? Então parece que ela ficou. Eu tive dúvidas, entendeu? Mas aparentemente ela ficou livre, porque o estente aberto proximal, na verdade, até o revestimento está a partir daqui. Então vejam que no final, entendeu? Nós fizemos um fêmur fêmural cruzado e o paciente, e conseguimos completar o procedimento. Você ocluiu a esquerda com o que? Com bola. Não, não, não. Não é hipocrática. Ele é para a iliqueza comum. Não, ah sim, desculpe. Desculpe. A externa nós ocluímos com oclusor, com oclude, atualmente ele é oclude zip, também da mesma marca. Está aqui, olha. na externa, porque nós ocluímos a hipogástica, e ocluímos a externa, está aqui o oclude e excluímos toda essa área. Bem, o material utilizado foi um da pote zenit cônica, ZC-MD, que é zenit cônica MD, 22 de diâmetro, 12, 22 e 12, porque ela termina com 12, 125 de comprimento, 14 de diâmetro distal, quando pousa, com 37, que era extensão, uma extensão 14 e 37. 37 de comprimento e 14 de diâmetro final, lá para a ilique externa, pela direita. Um óculos osente 16-20, zip na ilique externa esquerda, embolização de hipogástica direita com 3, mola de inércia de 12 por 10, é uma mola, 12 por 10 é tornado, ela é condicinida, ela tem a forma de tornado, e um embolização de hipogástica direita e esquerda, com 4 mola de inércia de 12 por 10, tomando o cuidado de ocluir só o tronco, para evitar que a mola penetre nos ramos e dê uma isquemia maior. Bem, 6 horas de procedimento, a gente fala rapidinho, mas é muito tempo. Pós-operatório imediato, abdômen flasso, indolor, peristáltico, pressão de 140 por 70, frequência de 96, saturação de PO2 de 96%. Esse doente desenvolveu uma poliúria catastrófica, diuréria de 620 mL em 3 horas, sem diurético. Quer dizer, a ventária hipótese de aumento do déficit renal e até diabetes insípido. Exatamente. Lógico, claro, lógico. Evidente. Esse estava na história natural. Na história natural. O Nipred de 15, fizeram, estavam fazendo Nipred de 15, meia hora, porque estavam fazendo alguns piques hipertensivos, e a diurese de 12 horas foi de 2.390 para uma entrada de 1.310. Certo? No dia 21, portanto, 24 horas de pós-operatório, o ecocardiograma foi repetido, porque o pessoal ficou invocado com a história do IAM, que não sabia se realmente ele tinha infartado ou não. O aumento de ato direito, moderado aumento de ato esquerdo, a leve aumento de âmplica de VE, de função global de VE leve e moderada, função diastrófica normal, hipocontralidade dos segmentos mediais anterior, septal e inferior, esqueletos, alvar a órtica com discreta restrição, refluxo mitral, pulmonar, órtica e tricuspis leves, pressão sistórica da artéria pulmonar, 58. Portanto, a hipertensão dele, necessariamente, não era em consequência desse problema. veio a cava inferior dilatada ainda, 26 milímetros, pericarte normal. Sem sinais de isquemia miocártica, presente ou passada, esta foi o laudo dos cardiologistas do hospital, que estavam vendo o doente. No segundo dia pós-operatório, a diurese, ele fez uma diurese de 6.120 ml para uma entrada de 3.550. Mas o doente estava, então, absolutamente enxuto. Ele disse, doutor, nunca estive tão bonito como estou hoje. Veja bem. Impressionante. Ele falou exatamente assim, é uma pessoa muito elegante. Cedeu o edema dos membros inferiores, entendeu? E evoluiu bem, sem necessidade de hemotransfusão. O hemotóxico só caiu para 26. Entendeu? Com tudo isso, caiu só, perdeu muito expor sangue, apesar do tempo, porque o tempo maior foi o negócio da hemolização. Creatinina também não alterou, entendeu? E no quarto dia de pós-operatório, dia de Natal, 24, essas coisas acontecem nessa data, né? Sem queixas e alta para a residência. Meia-noite, ele me ligou, dizendo, doutor, estou tomando um viozinho, o senhor não quer nos dar a honra de vir aqui? Impressionante, fiquei impressionado. Dezoito dias após, opa, desculpe, cinquenta e oito dias do pós-operatório, dia de 18, do dois, do dois mil e oito, estava assintomático, é passo normal, mas sem claudicação, nem glúten, nem de membros inferior. Sem queixas de claudicação, glúten, edema de membros inferior, cedeu, ganho ponderal de 5 quilos, ganho real, não é ganho de, né? Doentio, não. Hematócto, estava em 36, urea 46 e creatinina em 0,9. Vejam aqui o dople, dois meses após, anastomose direita, anastomose esquerda, o enxerto femoral cruzado de dacron, e aqui o aspecto da tomografia, de onde partiu, aqui está um vaso, que a gente não identifica bem se é a mesentérica inferior ou não, tenho dúvida, o laudo disse que ela está enchendo por refluxo, de qualquer maneira está aqui enchendo, e aqui está o ocluso, o cruzado, e os aspectos finais do dois meses após, doente muito bem, assintomático, agradecido, e o que eu gosto de mostrar para o senhor é o seguinte, anterior não dá, deixa eu ver aqui anterior, anterior, apenas esse aspecto aqui, que é a presença desse segmento de aorta livre, entendeu? Com lombares, que possa aqui, aqui está aberto, esse anel é aberto aqui, pode ser um dos motivos pelos quais esse doente não descompensa com a exclusão das duas hipográficas e, possivelmente, da mesentérica inferior. Eu acredito que ela esteja aí. Aqui uma imagem MIP, mostrando exatamente a exclusão completa, com a pervedade plena, entendeu? E um aspecto, um corte axial, mostrando ainda o diâmetro do aneurisma com a exclusão completa dele. Então, só para, evidentemente, discutir, concluir, Ileopoulos e colaboradores demonstraram que os ramos cicunflex, hipsilateral da ilique externa e femoral profunda, fornecem mais circulação colateral que a hipogástrica oposta, pérvia. Sugerem que é importante preservar ou reconstruir essas vasos em vigência de oclusão das hipogásticas para evitar a isquemia pélvica. Então, você não pode ligar esses ramos da femoral quando está fazendo cirurgia endovascular, quando está fazendo endopróltofemoral. Não liguem que isto é realmente vital. Então, discutindo, eu acho que meu tempo está acabando, mas é só para essa parte aqui, eu já falei antes, mas eu vou passar rápido, a etiologia, porque eu, muito tempo, por trauma, já falei, isso é um trabalho do Brewster que mostrou as localizações de fístula, aonde elas se acertam mais no trauma, entendeu? Portanto, na discussão, nós podemos dizer que a dor, entendeu? A grande massa abdominal pulsátil, o sopro e a dispineia são patógenos muito difíceis da autocava, mas podem estar ausentes em mais da metade dos pacientes, né? E a hipertensão venosa regional, entendeu? O edema de extremidade, a cianose, que pode confundir com TVP ou freugmase, a hematúria, o sangramento retal, a oligúria, o excesso renal, entendeu? Que ocorreu também nesse doente, com esses sinais aí nós podemos afirmar que nesse paciente o edema, a anemia, o edema agudo, a piora da hipertensão pulmonar, aí eu não posso afirmar, a precordialgia com enzimas e eco normais podem ser explicados pela ficha que ele desenvolveu. O edema cedeu no dia seguinte, não apresentou mais sintomas precordiais, cederam os episódios T, né? Portanto, o diagnóstico, basicamente, a angiografia, a tomografia de ressonância, o tratamento nós já mencionamos, a cirurgia endovascular parece ser uma técnica promissora, entendeu? Nós temos aqui discutindo a mortalidade dessas cirurgias, entendeu? O Alexander fez um levantamento de trabalho de revisão e mostrou que a mortalidade é de 20% a 56%, 21% a mortalidade na ficha tocava, nos vasos ilíacos é menor de 5% a 10%, o Brilster também mostra uma experiência semelhante, sendo menor na ficha ilíaca e o David Dovis também, em torno de 20% de mortalidade. Do ponto de vista endovascular, tem três trabalhos que mostram tratamento de ficha ortocava com endoprótese com resultados muito bons, entendeu? E, para concluir, nós podemos dizer que a ficha terovernal adquirida dos vasos da cavidade adrenal é cirúrgico, por endovascular ou por via aberta, lógico. O Ecodope e a AngiTc são suficientes para o planejamento cirúrgico. É altamente recomendável utilizar métodos coadjuvantes como os balões, óculosores e autotransfusão nas cirurgias abertas. A ficha terovernal por rotura de aneurógena ilíaca na veia ilíaca é mais raro e parece ter mortalidade cirúrgica menor. A manutenção da perverdade da mesentera inferior, lombares e ramos circunflexos ilíacos e femorais permitem a exclusão hipogástica bilateral com menor possibilidade de complicações. O tratamento endovascular é a opção menos invasiva que pode diminuir a mortalidade. É necessário o maior casuístico para essa afirmativa. e aqui está o Igor crescendo. Muito obrigado.